Fala, galera, esse é o Triculo, que é o Triculo, que é o Triculo, que é o Triculo, e mais um vídeo. E aí estamos, é, estamos com Harry Potter. É, é, é... Harry Potter despertar a magia, desperta a magia, né? É, lançou hoje, tô atualizando. O jogo é uma pegada extremamente PVP, tempo real, na pegada Clash Royale com, com, sei lá, um pouco de... Foda-se. É, 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 é diferente, cara. Eu já tinha visto a gameplay, no beta, nunca joguei, vou jogar agora. Vamos fazer a atualização e eu volto, tá? É nóis. Já baixou uma parte, mas já dá pra jogar, né? Já dá, ó, entrar em Hogwarts. É, 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 eu naturalmente percebi que dava pra jogar, não foi o chat que falou, não. Obviamente eu. É, para continuar, desacender este conteúdo, diz nos... Caralho, que português é esse? Diz nos qual a tua idade atual. Hã, mais de 21. Eita, é maior, menor, igual a 21, ou é menor? O maior é o... Cara, eu vou dizer que... É, maior, maior, igual, né? 21, não é isso? É. Ó, CR7 menor que Messi. R10 maior que all, né? Eu digitava nos vídeos do YouTube. Ronaldinho Gaúcho maior que all. Aí o maior é a casa aberta pra ele. Então é esse lado mesmo, continuar, confirmar. E order to avoid me, siga notifico e continue. Permitir. Entrar em Hogwarts. Caralho! Eu vou aumentar o sonho. Não posso explicar, mas... As coisas estranhas acontecem quando eu estou aqui. Isso não me preocupa, não mais. Hã? Eu estou acostumado com as estrelas. Se eu fosse esse cara, magrinho, franzino, eu sou maluco. Eu queria que existisse um lugar onde eu perdoe. Hã, começou. O que foi isso? Bazed. Chega, abriu uma entrada aqui, hã. Travou, 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 travou. Travou. Ah, voltou. Ah, voltou. Abre. Bem-vindo. A todos os possíveis alunos. Temos o prazer de informar que foi aceite. Aceite? Linguagem neutre? Uh! Aceito. Na escola de magia e feitiçaria de Hogwarts. Assine seu nome para confirmar a inscrição e devolva o talão à coruja. K-Gretz, Y-T e o Toba. Nós estamos felizes em informar que você foi aceitado em Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry. Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry? Isso é verdade. Você está em uma mágica estética. No próximo dia, vamos logo no dia seguinte, a Diago Halle comprar tudo que precisava. Nice. Essa experiência foi... Inforçável. Parece que eu passei um pouco muito rápido. Eu vou esquipar essa merda, hein, papurretto. Toma-se! Porra de história de Harry Potter. Toma-me. Mal cheguei, já estou de vandalismo. Tem como botar o shape nesse jogo? Não está para esquipar? Não sabia, não. Vamos ver o registro de tarefas. Eita, é o Harry Potter, ele? Não, 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 não. Eu sou homem. Até que é bonitinho, não é? Olha lá. Muito magrinho. Eu não sabia que os ricos e os wizardry se vestem diferente do que os muggles. Ah, menina, tudo bonitinho. Os caras, tudo estragado, cara. Aí é difícil, hein. Todos estragados, mano. Olha isso, cara. Isso aqui é menino ou menino? Menino, né? Pela roupa eu acho que é menino. Porque a menina de vestido, né? Pô, lá vai então. Eu vou escolher o cara com a mais cara de psicopata. Né? Vamos lá. Eu quero o maluco. O cara que você olha pra ele e pensa, eu quero dominar o mundo. Eu sou mal. Cadê? Deixa eu ver esse cara aqui. Esse cara não tem cara de ser... Tem não. Esse cara tem cara de ser boiola. Pera aí. Esse... Esquizofrenia. Eu espero que eu não terminei se olhando maluco. Muito bonzinho o olhar dele. Ó. Ah, eu sou bom. Não, 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 não. Eu quero mal. Eu quero que os caras tenham medo. Eita, esse cara é diferente, ó. O olhar. Tá ligado? Meio com sono. Não consegue nem dormir direito. Porque ele só pensa em... Vingarde, Leviosa. Bragabum! É, vou... Dito isso... Não, esse cara tem cara de mal, hein? O galeguinho. Olha, cabeça muito grande, né? Ceará? Tropa de Ceará em casa aí? Olha lá. Cabeça do homem normal. Olha a cabeça desse moleque. Pô! Tô doido? Tô doido ou o moleque tem a cabeça da porra? Tô doido ou o moleque tem a cabeça da porra? Tá um botijão da... Eu até iria com ele, tá ligado? Mas com essa cabeça eu não consigo nem... Eu não consigo. Eu não consigo, cara. Mas ele tem maior cara de maldosa. Ele tem, né? É que esse tem cara de boiola. Esse também não... Porra, menininha tudo bonitinha, cara. Por que pegada é essa que fizeram as meninas tudo bem feitinhas? Os caras estragados, hein, velho? Porra, tá na hora de fazer os caras bem arrumados aí, hein, jogos? 7 anos pra lançar pra vir assim, cara? Com os caras estragados? Pô, vou com o cabeção mesmo, hein, cara? Eu vou com o cabeção, cara. Eu vou com o cabeção, aqui. Ah, é muito... Cara, é muito grande a cabeça dele, mas você é o único que tem a cara que pode dominar o mundo. Vamos lá. Vamos lá. Aqui tem a nova roda, querido. Vem, não seja tímido. Ah, não! Dá pra mudar! Ah, se eu soubesse que dava pra mudar, eu não botava o cabeção, cara. Hmm. Eu preciso de algo que suja o meu estilo. Eu preciso de algo que suja o meu estilo. Eu preciso de algo que suja o meu estilo. Talvez o que suja o meu estilo. É, eu vou ter que ir com esse aqui, cara de mal. Eu preciso de algo que suja o meu estilo. Olha, olha o da maldade. Eita, ó! Porra! Ficou mal, né? Ficou, vou dominar o mundo. Todos são normais. Quando eu botei esse aqui, meu irmão. Deixa eu ver a cor do cabelo agora. É, mas aí o cabelo muda, a sobrancelha fica galegar e não combina, né? Ah, aqui, ó. Tem porra nenhuma. O que que muda? O que é isso? O que eu fiz? Eu preciso de algo que suja o meu estilo. Eu quero... Eu, hein? Eita! Mas... Ah, será que o cabelo fica melhor? Marrom? O galegão. Cadê o galegão? O galego dá mais cara de mal, né, velho? Ah, eu não aguento, cara. Ah, pior que tá da hora, tá, não? Ficou da hora, velho. Vamos lá. Ah, ficou massa, moleque. Hum, eu preciso de algo que suja o meu estilo. Ficou da hora, cu. Vou deixar, vou deixar. Pronto, ele sai o che... Então! Tá, vamos lá. Não. Talvez eu ia usar um desenho clássico. O problema é o desenho dele, cara, papo reto. Essa cor parece boa pra mim. É, a comum assim tá legal. Essa aqui não aparenta ser Bom pra movimentação, tá ligado? Como eu vou ser um cara que eu vou ficar em movimento Eu tenho que ter uma roupa que Facilite o movimento Então essa E essa são ruins As únicas opções seriam essa E essa Agora o que eu vejo? Essa aqui Essa aqui, tá ligado? É mais uma social Essa aqui é mais pro confronto, tá ligado? Essa tá arrumada, justa Pronto pra eu sair, né? Eu acho que eu vou assim, mano O que é que vocês acham? Votação aí Aqui? Aqui? Eu acho que eu vou assim, mano Assim mesmo O azul, né? Ó, ó, é mal ele, né? Olha a cara dele Quando ela virou, tá ligado? Ela pensou que ele era bonzinho, né? Vocês viram? Ela Ele Quando ela virou Ele deu a cara do mal Ele é do mal É o meu boneco O boneco tá pra dominar o mundo Vamos lá Ó Olha a movimentação Olha a movimentação Profissional, é Eu sei, eu sei Challenge no Wild Rift Xavier Esse aqui é o Olly Vagners Vamos lá O que é que se foda Pronto Pô, esse Harry Potter tá bem forte, né, mano? Queixo quadrado Ah, outro jovem wizard Tá na areba da... Tem algo familiar Era bom Uma barbola No moleque, né, velho? Vem Prova essa varinha Ué O velho O que é que eu pego Na varinha dele? É madeira 35 centímetros Rígido 35 centímetros rígido, rapaziada É a minha varinha É a minha varinha Evidentemente não Vem Prova essa varinha 30 centímetros e meio Feixo É meio solto, tá? Pode-se dizer que é meio flexível, mole 30 centímetros e meio mole Que isso? Oh, meu Curioso Muito Curioso Ué Ué Por que essa? A broxa ficou comigo Ué Cortaram 4 centímetros e meio Da minha varinha Pena de fênix Solto Pó Isso é aleatório Qual é a minha namorada? Oh, olá Olá Você também procura uma varinha? Eu tenho uma Já tem uma? Eu só estava atingindo um pouco Deixando para lá Então eu pensei que era mulher 12 centímetros e meio Eu vou esquipar a história Isso é o que a minha namorada disse Ela me ensinou alguns spells Mas... Eu não posso Muitos mais Sem talento Sem talento É, não é para você não Deixa para mim que eu resolvo o processo Com o que eu jogo P.M. são recuperados ao longo do tempo Toma Tem cuidado Parece ser forte Usa inflatos para controlar Engorda os cards Em sua parte Engordei eles Quick, move Outra forma Nós não queremos Ter batido Incendio 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 Estou pegando Estou ficando bom Bem feito Eu não vejo uma velha ou garota Que levar a sua mão Muito rápido Isso foi maravilhoso Obrigado Eu não podia ter feito isso Espero que agora eu não vou fazer uma fuga Quando eu chegar ao Hogwarts Você irá ao Hogwarts? Eu também É bom te conhecer, Ivy Posso esquipar essa história aí Bora Ventes Ganhei ventos Ó Dispara uma poderosa lufada de vento Que empurra os aniversários Isso aqui todo mundo ganha Todo mundo ganhou Hum Hum Isso aqui Isso aqui é o Sumonada? Isso aqui que eu ganhei É aleatório ou todo mundo ganha? Deve ser um tutorial Padrão, padrão, não é padrão Tá Vamos lá Falar com o gordão Vamos lá, rapaziada Pô, uma movimentação Eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó Pera aí Posso te ajudar? Desculpa, eu... Estou vestido assim Isso aqui Hum Pera, zoou o jeito que eu estou vestido Mas vai se foder, pô Eu, hein Vamos lá É bom porque é o princípio da história do meu personagem, que ele é redpillado Aí ele tem que sofrer um fora na vida Foi isso aí Depois desse fora, mano, ele virou o maior misógino de Maceió Você deve ser o estudante que a Hagrid mencionou Oh, sim Ele tá puto, ó Sofreu fora, né? Aí ele ficou... Eita, a coruja, né? Coruja pequena Coruja pequena também Também reduzida É conhecida pela sua agilidade As garras são fortes e curvas Excelentes para caçar presas O bufo pescador castanho gosta de sua privacidade E é muitas vezes encontrado perto da água Apesar de parecer que voa com dificuldade É um voador poderoso, rápido e silencioso Coruja barrada é um animal curioso Facilmente de ficar através de suas barras horizontais Metcais assim como através de seu... Tá, o único pica aqui foi esse cara Obrigado? Esse cara parece que... Né? Esse cara aqui parece ser o mais, ó Né? Ó Ele parece que... Ele é... Ele é... Né? Atlético Por quê? Essa aqui, cara Apesar dos pesares Né? Essa aqui, porra Na real parece evolução, né? Eu quero iniciar o PJ Pidgeotto E o Pidgeot Não é? Só que... Essa coruja é estragada, né meu? Mas ela tá com raiva, né? É real, mano Eu acho que a coruja tem que ser com raiva mesmo, né? Eu quero cruja bonita não, velho Eu quero... Quer vim comigo? Levar pra casa Bora simbora Caralho! Ficou muito pica Toma! Ó a dor maldosa Que negócio massa, velho Vamo lá Ei, o jogo é bom, hein mano Apesar de eu não ter jogado muito ainda É, é, é O jogo parece ser muito bom Vamo lá Continuar a explorar Eu posso explorar aqui é o ambiente Olha aí o que fizeram, né? Ó Vamo dar uma andada É, não vou explorar porra nenhuma Vamo pra Hogwarts Não tem nenhum item aqui não pra mim, né? Vamo simbora Vamo lá Antes que eu sabia Era hora de ir à escola Lembre-se de deixar o like, hein? Seria? Só tem bestão Ó o menino Sad boy Sad boy Ouvindo no que parque Crawling in my skin Bora Putz Perdeu sumonada Pegava item raro Que item raro, cara? É sério? Que mentira Deixa de papo Vamo lá Vamo falar com ninguém, tá ligado? Cadê aquela mulher? A galeguinha Se foda, eu sou do mal Vamo lá Encontre o lugar Aqui Vou sentar aqui Cara, eu vou ser todo Filho da puta Você tá do lado da galeguinha Ha! Só pra deixar ela desconfortável Quem é, Elote? É esse chute? Ah, não era pra fa... Não Eu quero dizer... Sim Bem, não é Caralho! Foi da errada! Não E aí Ah, ela não quer que eu sente, não? Cassandra, então? Excuse-me Posso sentar aqui? É só sentar aqui É só sentar aí Pronto Porra Na verdade, não Você pode não Ah! Cara, meu boneco tá se criando misógino, hein velho Segundo fora Segundo fora Vou esquipar essa merda Vou esquipar agora Ah, não posso ignorar a cena Ah, lá vai sem talento, cara Ah, lá vai sem talento, cara Começou o game, hein rapaziada? Por incrível que pareça Começou agora Começou agora E assim começou a cerimônia Uma por uma Os alunos foram assaltados em suas casas E então Foi minha turnê Magia Eu vou no soco Me chamo de Mastler Que porra é essa? Tira-se de mim, velho Nada a ver Que coisa cringe É agora as casas que eu vou decidir Ravenclaw são os inteligentes Queres ser um membro orgulhoso dos Ravenclaw? Sabedoria, arte e abundo nesta equipa Abundo É considerar É considerar Tira-se, eu tenho certeza Deixe-me dar uma olhada mais perto Desire, desire, cunning A certain moral flexibilidade Oh, sim Desire, alegres Uma formaficiente Nessa palavra Toda lá E apenas um Meio Mundo Pôrloof Cara, está em inglês Dizem que você seja o mais Cura menos e cobre Stephão Dizem que vai escolher Gryffindor É você? Um leão, hein? Um leão, hein? Eu tô português de Portugal, tem que botar PT, 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 BR. Tá. A verde são os do mal. Tô lá no verde, então. Rapaziada, eu sou contra a cobra, tá ligado? A serpente. Porém, esse meu personagem, ele é... 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 Redpill. Mal, tá ligado? Ele... Misógino. Ele tem que ser aqui, tá ligado? É... Eu tô criando o RP do misógino, tá ligado? Ele é... Ele não é legal, não. Ele não bate bem das ideias, velho. Ele não bate. Ele... Ele... Ele é... É, velho. Tô na cobra. Bora. Beleza. Eu não acredito que a Ivy tem se enganado. Ela parece tão emocionada de vir para Hogwarts. Talvez Ivy tenha se enganado no caminho. Aquela miúda está sempre metida em sarrilhos. Ivy precisa ser mais cuidadoso. Eu não cliquei nisso. Estar perdido no primeiro dia da escola é muito inconsiderante. Isso. O professor pode estar aqui toda noite tentando... Perfeito. Tem que ser filho da puta mesmo. E tem que acordar isso. Caguei pra ela, fui dormir. Muito bem, Zed. É o Sigma. Entrar numa equipa de cerimônia. Beleza. Quanto que eu dou hi-hole? Poxa. Mas tu entra no meu quarto assim, rapaz? Isso aqui? Vem lá. Você não quer estar tarde para o seu primeiro lugar. Ah, ele é meu amigo de quarto. Vincula a aventura que é igreja se não tem a uma conta WG Games. É... Deixar para mais tarde. Para eu fazer a sumonada e ver se vale, né? Se não, eu deleto a conta, né? Eu tenho a pegada do hero. Espelho. Eita, ficou mal ele com... Ó, com o cachecol. Sem o cachecol. Ué. Como é que eu tiro? Se ele não quer ser meu amigo, eu sei. Que duelo, pô. Vamos lá. Eita, quebra-cabeça, hein? É online? Não se atrase. Silêncio. Olha os caras, os players, né? Mafi e Smsmskuk. Ah. Tô com o professor aí, ó. Nicodemos. Nicodemos. Caralho, eu sou ágil, né, mano? Bora. Agora que eu quero fazer a missão, cara. Olha, olha, o cara de mal. Só pensando. Eu vou dominar esse mundo. Isso. What the fuck? O Nathalie. Do nada. Ventus. Tá Atmosfera, Chon Não, nem que vique Matei Ok Da hora Da hora Aranhas Veneno Eita, é o deck de Poison da Aranha Ganhei o Troll Capturei ele com a Pokébola, meu irmão Ah, acabou Beleza Pedido de amizade Aceitar Que isso? Ah, por que eles me dão essa personalidade de boa... Ah, eu tô escapando Cara, eu todo maldoso com esse papinho aí, eu sei lá, mano Eu, hein Puta que pariu Abre um livro de feitiços e vê eles que você tem Deixa eu baralho Aranha Tá Eu vou pegar e eu vou adicionar aqui Aqui Pronto Baralho do Yu-Gi-Oh! Tá feito Agora a gente vai pro duelo Vai ser amassada, piveta Vou acabar contigo Clube do duelo Famosa arena PVP Ué Moleque feio da porra Eu vou acabar contigo Tu é muito feio, moleque Ué, tá vindo pra cima de mim? Já toma esse troll na cabeça Que eu sumonei ele ontem Toma Fique em choque aí Toma Veneno em área Que isso? Atmosfera Bom, bom, bom Alguém sabe como fazer Eita, duelo duplo em dupla Já conquistamos um coração, não é mesmo? Bora Vou acabar com vocês Troll Centro Spiders Estão indo milim Eu acho que tu vai Eu estou indo milim Eu estou indo milim Para cima de tu Eu estou indo milim Eu estou indo milim Errei tudo Errei tudo Espera, espera Errei tudo O que foi o seu nome de novo? Nós nos conhecemos no corredor de chance Me chamo Keygrats Certo, certo, eu me lembro Você me perguntou sobre levitação, Choms Parece que você conhece mais do que você deixou Mas ainda, derrotar um frio Não é nada para ficar emocionado Quando você tem provado Eu vou te dar de novo Se você estiver no porto O moleque toma um piapo e mete altas de esculpa É padrão Bora, é isso Eu estou fingindo ser modesto Porque ninguém vai perceber Que eu vou dominar o mundo Tá ligado? Quando as loucuras acontecerem Quem foi? Não foi o Keygrats Ele é todo modestinho pão Mestre de feitiçaria Escalões Cara, eu vou ser challenger Cara, eu vou ser bom nesse game Vamos lá Ó Já tem o PVP? Eu vou uma vez Só uma para ver Achou Achou Lote Ah, vou acabar contigo Vou acabar contigo Ah Vai ser um prazer Acromantula Vai ser um prazer acabar com a tua raça Espírito Tá digitando? Tá digitando? Digita não, hein Toma O tron é meio merda na real Ai Ela é boa, ela é boa, ela é boa Calma Eu vou me dar E aqui N несколько Despeyim Despeyim N Tonga raus Jovem Eu amo Apenas o veneno. Desviei. Toma o veneno. Toma. Toma. Expulsa. Desviado. Fiz merda. Superbomb. Espíritos. Em doir. Pode chorar. Pode quitar. Pode quitar. Inflatos. Apenas o veneno. Errei. Errei. Espírito. O Monster funcron. Deixe eles. Acromantula veneno. Enflater. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso. Amizade, aceitei. Tá, vamos lá rapaziada. Mochila. Já posso fazer a sumonada? Quanto que eu sumono? Objetos grátis. Ganhei, hein? Isso aqui deve ser aleatório, né rapaziada? Aqui? Eu acho que eu tenho que continuar a modo história, né? Para liberar o... Eu não consigo andar. Que merda é essa? Eu não consigo andar. Ó, ganhei isso aqui, a coruja. Tá, da hora, da hora. Eu acho que vou tirar o gordão aqui. E vou botar... Eu tô achando esse gordão meio troll, tá ligado? Ele custa cinco e não achei ele tão bom não. Tá, vamos lá. Tá. É, eu tinha esquecido como andava rapaziada. Tava tentando andar que nem na batalha. Só que você anda... É? No joystick do normal, né? É foda. A idade chega pra todo mundo. Expecionar. Vamos esquipar essas historinhas, hein? Vamos lá. O que eles estão fazendo aqui? É, pra ir x1 a gente vai. Pode vir. Eu, hein? Vocês querem? É dois contra um, não tem problema. A gente vai. Vou acabar com vocês. Um ótimo. Um ótimo. Fantástico. Fantástico bom. Fanta.... Fanta... Lentos. Acromantula de Veneno. Acabei com eles. Pode que tá. Inflator. Bombtastic Bomb. Que isso? Que amasso! Estes dois estão furiosos. Eu deveria... Beleza. Eu acho que... Ó! Carta épica. Tá, vamos lá. Eu tô afim. Eu tô afim de... Achei de pedido de amizade, né, rapaziada? Eu tô afim agora de terminar o tutorial pra fazer o re-roll, né? Assim, o re-roll infinito. Tentar correr. Não. Ah, eu vou pegar aqui o baú, ó. Ah, eu tenho que correr? Obrigado. Ah, eu pensei que a gente ia... Eu sou mágico mesmo, olha aí. Você viu como movimento? Eu sou... Eu sou mágico. 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 Um grande uzerro mantém seu calmo. Até mesmo nesse dia de circunstâncias. Eu... 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 Eu não... Escuta a história do retrato. Pô, que chato, cara. Oxe... Eita! Esse cara não é o maldoso? Não é não? O cara maldoso do filme? Esquipei. Eita... O cara maldoso do filme? Passem a sua iluminosa. O lado do filme? Eita! O cara maldoso do filme? Que batalha merda, cara! Eu posso usar essa... Caralho, o dragão, olha! Caralho, olha! Trovoada! Só joga assim, meu irmão! Torra Dragão! O que é que tu vai fazer contra dois dragões? Tu não faz nada Então toma E quando eu invoco três dragões brancos Eu posso fazer a Ultimate Fusion Para invocar o incrível Dragão branco, três cabeças de olhos azuis Dragão branco Caralho, loucura pura Foda-se É isso Está amassado, amassado Era bala para todo lado Essa história aí Ah, quer que eu diga papo? Tudo isso se resolveria com um soco na boca Papo reto Se ele conseguir chegar lá e... Porra, acabava Pedido de amizade e Gleison Tá Tá Eu acho que é agora, hein? É agora, hein, rapaziada Vai para o grande salão Desbloqueei agora Eu creio eu Que agora a gente vai poder finalmente Fazer a... Olha aí, ó Abre e receberá as quatro cartas As probabilidades 0,20 Carta lendária ou superior garantida em 30 E aí? Não, Malfoy Draco, Malfoy Malfoy Os Malfoy Invoca o Draco Malfoy Essa carta é horripilante Mentira Gêmeos Frey Ah, não Ah, não Errou Ah, não Não, é não Nova tentativa Ah, eu posso rodar Ah, então tá Cara, é porque vocês me assustaram, pô Vocês me assustaram Eu pensei que... Ah, ah Pô, eu pensei que, né É agora o rerou, rapaziada É o rerou pequeno, né Ó O dragão, é o dragão, ó É a coruja Ó Trovoada lendária Parece ser roubado essa do trovão Dona em área Ventos de novo Ah, esses irmãos Frey devem ser, mano Eu achei da hora o raio aqui, cara Achei interessante Se for de rerou, tá ligado A gente pode É rerou infinito de 20 vezes Então não é rerou infinito, né Se o rerou é de 20 vezes, não é infinito Eu tenho 20 tentativas de pegar a carta boa Eita, eita O que é oXi.com? Como é, as estátuas? O que 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 é, as estátuas? Preto e lendária Tem que vir os dragões Depois que provocar, deve ter minus de reduzir Caralho Sempre vem ventos Ah, então O ventos e os jêmeos Frey É fixo E tem duas comuns aqui, né Que Ah, esse Dá pra salvar essa tentativa Provabilidades ilimitadas Ah, então posso ir É ilimitado Tem esses lendários A gente tem acesso a esse Malfoy Bolha E o dragão A galera tá falando que o dragão E os tanques São o melhor, né Então vamos tentar pegar o dragão Vamos ler o dragão É o dragão E das profundezas do oceano Leviathan Cuspidor de chamas Leviathan O old Leviathan Ah, não O meu dragão então é esse Não é o grandão É brincadeira Ah, é brincadeira Peguei um Leviathanzinho E vou acalmar o antipo Da opalino Que cospe fogo E calça drenhar Os adversários T.R.A. E ainda peguei esses caras rindo aqui Porra é essa Aparição acompanhada Ah, eu dou um flash Um TP, né Isso não é ruim não Geral falando Estátuas Dragão Pego Estátuas ou dragão Dragão ou estátuas Estátuas Faz enquete Rapaziada Tá na hora de fazer a enquete Estátuas Ou dragão Dragão ou estátuas Você já perdeu Estátuas é tanque Pra caralho Dragão é muito melhor Eu vou pegar o dragão Porque eu sou um cara Né Tem como trocar de gênero Me arrependi Eu vou com o dragão Tá ligado Vai nessa de dragão E tu nem vai usar Porra Outra Não quer lhe dar O dragão Tá Agora eu vou sumonar aqui Né Aqui eu tenho chance De pegar algumas cartas Também Eu tenho né Aqui eu posso sumonar Eu estou indo Né Vamos lá Ih Eita Ganhei outra Eu curtei essa aqui Tá ligado Da bombinha Tá Tá Ganhei muita carta de evocação Ok Beleza Vamos lá Vamos mudar agora O nosso novo meta Vamos lá Eu vou tirar Eu vou tirar o que eu acho Que é merda Tá ligado Então vamos lá Eu acho Esse aqui troll Isso aqui é o que? Esse é roubado Esse aqui é muito forte Cara Esse aqui eu empurro As coisas É muito forte Esse é forte Esse é muito forte Eu tenho que pegar Tá ligado? Então eu vou pegar O veneno Eu achei massa Tá ligado? Mas assim O veneno é muito fácil Você É muito fácil Você Tá ligado? Se esquivar do veneno Essas paradas Então eu vou tirar o veneno E eu vou botar O empurras Então agora a gente tem Olha só E outra Eu quero botar Esse bomberman Esse daqui Eu achei massa Esse aqui eu achei massa O trovão Só que eu tô achando Que eu vou tirar o trovão E eu vou com esse aqui O bomberman E o que é isso? Esse é de movimentação Pra dar dodge Não sei se é tão necessário Esse aqui faz o que? Pô Ok Tá Eu acho que tá bom Eu tenho invocação aqui Três pixies de carulha Que atacam os adversários Chatão de lidar Tá Eu vou agora pegar O troll pra tanque Eu acho que o troll não é tão bom Cara Eu não achei o troll tão bom Tá ligado? Você entende isso? Eu vou upar esse skill aqui Que eu acho que ela é boa Eu invoco o homem bomba Que fica atacando bomba Ou bota o troll Bota o troll Tira o livro e coloca o troll Eu tô pensando em tirar isso aqui Eita, é forte, né? Incendiar vale a pena, mano? A bomba aumenta a velocidade do troll Eu vou Vai ficar sem magia de dano Claro que eu vou ter magia de dano, cara Invocação é dano Eu acho que o livro é muito bom, cara Eu vou tirar o do fogo Vou botar o troll Pronto Eu não preciso dessas magias De dano em área, tá ligado? Eu acho Que isso aí vai ser muito fácil de esquivar A única magia que eu hypo de dano é essa aqui, ó Porque tu empurra, né? É Aí cauteram os caras Isso é bom Essa aqui Tá, então eu tô em vocação Eu vou upar aqui as magias Vamos embora Vamos embora Vamos embora Eu nem sei o que eu tô fazendo Pra falar a verdade, tá ligado? Mas a gente vai embora Aranhinha Aranhinha eu achei da hora, tá ligado? Essas aranhinhas Vocês acharam aranha da hora? Eu achei aranha da hora, tá ligado? E o vento eu vou upar também Ventos é pra me proteger Pronto Agora a gente vai Baralho incompleto O que é isso? Invoca o moleque Que doideira Pronto Acompanha Aí tem aqui pra vender, né? As buganga Aqui Então tá liberado Terminei Agora a gameplay vai rolar Agora tá na hora do Mano, já tô indo pro pvp Tá ligado? O pvp é aqui em cima? Onde que eu tô? Na real Eu vou clicar aqui Então é isso Ok 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 Bom Eu quero ir um pvp Só pra ver como é, cara Cera não pode ser ignorada Tenho que tirar uma foto? Ah, não Montar na vassoura Montar na vassoura Lá ele Vamos lá, né? Montei na vassoura Que da hora Que da hora Ah, da hora, né? Olha o horizonte Se você estiver sentindo medo Isso vai ajudar Eu acho que eu ouvi algo lá Ah, tá ligado? 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 Venturando na vassoura É uma maneira muito melhor De aprender Que de colocar o nosso nariz Em um livro Ah, não Era bom invocar um dragão Agora aí Fazer um destrago Nessa cidade, né? Mas eu tenho que fingir Que eu sou bonzinho ainda Eita, um jogo de futebol, né? Ei, você sabe o que é isso? Excelente! Oh, eu tenho que dizer, você conseguiu! Eu não pensei... Meu prazer! Quer ir de novo? Para mim, chega. Tá. Liberei aí tudo, né? Eita, rapaziada, agora eu estou livre para jogar, ó. Eventos. Evento, ó. História. Quanto mais eu avanço na história, mais eu ganho. Ó. Tá, eu quero... Aparaçada de Herbiologia. Tá, calma aí. Eu quero jogar PVP. Quanto que eu faço isso? Fazer logo essa merda. Cara, é assim... Eu queria... Filho de amizade. Eu queria um PVP, mas... Eu me perdi, cara. Não vou mentir. Eu vou sair agora. Mapa, mapa. Clica no mapa. Clube dos duelos. Começar. Pronto, bora. Vamos começar aqui. Eu vou um PVP para finalizar o vídeo. Porque eu estou em vídeo ainda, por aquilo que pareça. O meu deck está feito. Tá. Vamos lá. Achei. Lote. Ué, mas aí é o bote, né? Vai acabar com ele. Vai ser amassada, viu? Vamos lá. Vamos lá. Tem que sair do bronze, cara. Tranquilo. Bomtastic bomb. Um pão rica. Incendio. Monster Hulk. Dumprimento. Dumprimento. Vintas! Toma o dragão! A dica de Snowball! Incessante! Spiders! Vintas! Bote! Bote! Nipman! Agora você está em descanso! Superbote! As oito primeiras partidas são contra Bote! Tudo bem! Tudo bem! É! Modo canal duplo ativado! Tá! Então é isso né rapaziada! Tá aí! Essa é a gameplay do jogo! Joguei até o PVP aqui! Obviamente as primeiras partidas são contra Bote! Espero que vocês tenham curtido a resenha! É isso! Tamo junto! Pronto! O vídeo foi feito!